A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaço de mim em camas variadas Amores mal vividos, poucas mal beijadas Noites mal dormidas, se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim